Não sei o que acontece comigo, que chego ali na frente, parece que sei lá, minha cabeça fala assim foda-se. Não sei o que acontece comigo, que chego ali na frente, parece que sei lá, minha cabeça fala assim foda-se. Não sei o que acontece comigo, que chego ali na frente, parece que sei lá, minha cabeça fala assim foda-se. Não sei o que acontece comigo, que chego ali na frente, parece que sei lá. Não sei o que acontece comigo, que chego ali na frente, parece que sei lá.